Bom dia da Kawasaki! Oh, chave não, caralho! Ah, filha da puta! Estava aí atrás, Marzinho! Não, acabou de chegar! Ele tava bem atrasão dos carros! Olha que bonito! A minha tá brava! A minha tá brava! A minha tá brava! Que é outra igual Olha que legal Olha que legal O que é o Bueno de Andrada? Não, é o Bueno de Andrada Andrada, é, nós falamos tudo errado É, estranho né É homem e mulher Bueno de Andrada Macho e fêmea Desculpa, Ruto Cara, esqueci A plantela apagou, tá só o leve aqui Oi? A da placa, né? Não, vamos ver aí, assim, ó. Sério? Sério. Ah, tá zoando. Tô falando, cara. Caralho. Ó o gato. Minha placa tá com LED... A luz do farol atrás tá com LED só aceso. Magn trước, olha a luz do com LED só, né? N Dorada? Tão mais que sem porta o ainho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.